Música Na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, haverá a reunião do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para deliberar o calendário de entrega das menções finais à Universidade de Brasília. Na ocasião, será discutida a necessidade de adequação desse calendário, uma vez que a dinâmica do semestre ficou alterada com o fechamento de salas e prédios da instituição durante a ocupação. Esse foi mais um Informe do NBTV, continuem ligados à nossa programação.